Olá, produtora e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. Neste primeiro episódio de 2024, vamos lembrar o que marcou o agro neste ano de 2023 e quais são os cenários para este novo ano. O que esperar do agro do ponto de vista econômico e estratégico? Nosso convidado é Guilherme Bastos Filho, coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, mestre em agricultura com concentração em economia pela Exalc USP e em agricultura econômica pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Foi membro e presidente do Conselho de Administração da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Foi chefe da assessoria estratégica, secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ocupou os cargos de diretor executivo, presidente e diretor executivo de política agrícola e informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Possui mais de 30 anos de experiência no agronegócio brasileiro, nas áreas de inteligência e análise de mercados agrícolas, planejamento estratégico, investimentos e treinamentos. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Agrotalk. Ângela, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar aí sobre o mercado, sobre o que passou e o que pode vir aí para 2024. Guilherme, para a gente esquentar aqui então esse podcast, eu queria falar do ano de 2023 para o agro, que começou com aquela escalada nos preços de fertilizantes e agrotóxicos. O clima também foi bem desfavorável à produção em algumas regiões do país. Tivemos também as incertezas causadas pelo período eleitoral e os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso acarretou mudanças estratégicas para o Brasil ao longo de 2023? Ângela, sim. Como você bem mencionou, começamos mais um ano, o ano de 2023, com aquele problema de novo de seca do Rio Grande do Sul. Pelo menos dessa vez foi mais localizada. Mas, apesar de todos esses problemas climáticos, a safra desempenhou muito bem, compensada aí pelos outros estados, pelas outras regiões. Atingimos aí 321 milhões de toneladas, segundo a Conab, um crescimento aí de 18% nesse volume de grãos que foi produzido. Então, de fato, tivemos aí uma forte, como você mencionou, quer dizer, em 2022, começou realmente aquela forte alta dos preços dos fertilizantes e ela foi perdurando aí ao longo do tempo. Isso acabou, eu diria, corroendo as margens altas que os produtores estavam acostumados a presenciar, principalmente nos últimos três anos. Então, com isso, realmente, houve, inclusive, né, pensando aí em termos de produtor, segurou-se muito a questão dos investimentos, né? A gente começou a ver aí uma desaceleração na aquisição das máquinas agrícolas e isso já é um reflexo aí desse ambiente com margens mais apertadas e uma forte queda aí no preço das commodities, né? Então, a exceção de açúcar, arroz e laranja, o restante das commodities aí, pensando 2023 versus 2022, tiveram todas aí uma queda de quase 20%. E, além disso, câmbio também, né? O câmbio, ele ficou relativamente valorizado, abaixo de R$ 5,00, né? E com isso daí, a rentabilidade do produtor realmente ficou mais comprometida. E com relação ao desempenho do PIB do agro, eu queria que você explicasse para a gente, porque há uma diferença, né? E, às vezes, as pessoas podem confundir um pouco a questão do PIB do agro e o PIB do agronegócio. Você pode falar para a gente qual que é essa perspectiva, como que foi o final de 2023 e o que a gente enxerga pela frente? É bom, exatamente, tomar muito cuidado, porque o PIB do agronegócio, ele considera, né? E o PIB do agronegócio, ele tem sido calculado, CNA, em conjunto lá com o CPEA, né? Ele envolve aí não só a produção primária, mas também os serviços, né? E a parte da indústria junto. E o PIB do agronegócio, a expectativa, claro que as contas nacionais ainda vão ser divulgadas aí, né? Desse último trimestre de 2023, mas a expectativa é que ele apresente um leve recuo, né? De quase que 1% em relação a 2022. Mas, ainda assim, ele vai atingir, deve atingir 2,6 trilhões de reais, que é o equivalente aí a 24% do PIB brasileiro. Isso aí muito em função exatamente desse valor adicionado aí, que ficou mais comprimido, né? Com a queda de preços e o aumento de custos, né? Então, o reflexo acaba sendo esse PIB um pouco mais contraído. Já o PIB do agro, quer dizer, o dentro da porteira, né? Ele teve aí um efeito muito forte em função do aumento de volume. Então, como a gente falou, teve aí um aumento de 18% na safra de grãos, teve um bom retorno aí da safra de cana de açúcar. Então, isso tudo contribuiu e deve contribuir para o PIB do agro, aí dentro da porteira, ele crescer aí para em torno de 14,5%. Isso daí vai dar aí 7,5% de participação no PIB total do Brasil. E essa participação do PIB, a gente não pode deixar de mencionar as exportações brasileiras, né? Você acha que o Brasil deve entrar o ano de 2024 nesse top 10 aí das exportações, de algumas commodities, é claro? Eu acho que a gente vai ter novos concorrentes, né? Eu acho que a Argentina, ela volta aí, principalmente pensando aí no retorno das condições de umidade, né? E para a Argentina, a Argentina aí, em termos de soja e milho, deve ter uma boa recuperação, algo em torno de 25 a 30 milhões de toneladas. Então, com isso, coloca a Argentina de novo aí no rol de competitividade nas exportações internacionais. Então, a gente pensando em termos de farelo, de milho, né? Que o Brasil conseguiu nesses últimos anos, em que se teve essa grave seca, e os problemas também internos da Argentina, favorecido muito a nossa ampliação no mercado internacional. Mas, fechando o balanço de 2023, né? A expectativa é que a gente passe aí os 160 bilhões de dólares, né? Que foram atingidos em 2022, né? Talvez chegue aí uns 164 bi, né? E com isso, tenhamos aí a nossa consolidação. Mas diria que 2024, em função, inclusive, do que a gente vai conversar sobre esses problemas climáticos agora, para a safra 23-24, o excedente exportável, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de ser colocado aí no mercado internacional. Não que a gente vá perder a liderança em todos, mas talvez o que a gente tinha alcançado de liderança de milho, de algodão. Algodão, talvez, a gente possa até passar, mas a gente vai ter, eu acho, um pouco mais de dificuldade de concorrer no mercado. Exatamente, você tocou aí na safra, né? A gente olha agora para esse cenário, para uma estimativa dessa safra de grãos 23-24 que está no campo, e a gente olha para a questão climática, porque a gente veio de três anos de laninha, que a gente viu todos os problemas que esse fenômeno laninha ocasionou no sul e também no centro-norte do Brasil. E aí a gente, logo em sequência da laninha, entramos no período de euninho, que estamos agora. Esse euninho ainda está sendo previsto até abril de 2024, ainda atuando na safra agrícola. Como que você enxerga essa questão também das outras culturas, como a laranja, por exemplo, sendo afetada também pelo greening? Eu acho que isso também impacta bastante a balança, essa balança comercial brasileira, porque a laranja é um produto hoje muito exportado. Como que fica essa questão para você? Eu acho que isso aí acaba, de novo, só passando, quer dizer, uma projeção ainda de manutenção de preços elevados. Então, a gente já passou esse ponto aqui nesse ano, em que o preço da laranja esteve realmente elevado, e a expectativa é que ele se mantenha, justamente por esses fatores que você tem mencionado, isso é preocupante. O greening é uma doença que realmente tem causado uma dor de cabeça muito grande, e a exposição do Brasil nesse mercado internacional de suco de laranja é fortíssima. Então, realmente, acho que a gente vai continuar afetando esse mercado de uma forma generalizada por uma questão desses problemas climáticos afetando e associados à doença. Guilherme, eu queria saber de você se você prevê, se você acha que a economia pode desacelerar em 2024, com menos agro e mais investimentos. Eu acho que tem, e a gente tem visto também, mencionando nesses três últimos anos, que a despeito dos problemas climáticos, o agro vem desempenhando, veio crescendo, e isso mostrou muito a dinâmica, como se isso refletiu aí nas expectativas de crescimento do PIB. Geralmente, você começa o ano com expectativas muito modestas e essas expectativas acabam com uma caixa de surpresa se revelando mais alta. E eu acho que muito tem isso, quer dizer, de um setor aí, como eu disse, representa quase 25% da economia. Então, ele indo bem, ele vai tendo um efeito multiplicador em outros setores. Então, como a gente disse, o PIB do agronegócio não envolve só a produção primária, mas sim serviços e a indústria. Então, com isso tudo, ele acaba tendo realmente um boom de desenvolvimento pelo interior do país. E a expectativa é que, com essa desaceleração, muito provavelmente, a gente vai ter tanto em termos de expectativa de redução, na expectativa de produção, como também dos preços, pode ser que realmente isso segure um pouco mais as expectativas de aumento da economia. E na questão de investimento, em função também desse cenário, como eu já disse, com relação às margens, a expectativa é que haja também um pouco uma recuada no investimento do agro. Então, há mais uma expectativa de desaceleração, por exemplo, nas máquinas agrícolas, os preços de terra também estão acomodando. Então, está havendo, pelo menos, o que não é ruim, viu, Angela? Porque, na verdade, o produtor precisa fazer a conta. A gente, sabendo que a gente ainda não tem um seguro rural amplo, com ampla cobertura, você não tem jeito, você realmente tem que segurar, realmente fazer a conta de margem, vai fazer muita diferença daqueles para você passar por esses momentos um pouco mais complicados. Ou seja, para esse agro crescer, nem que sejam dois pontos percentuais, o produtor rural, o agronegócio brasileiro, vai precisar fazer muito planejamento estratégico e econômico. Isso, muita gestão de risco na propriedade. Não dá para ficar brincando, brincando no sentido de apostar em altas, sem você, pelo menos, travar os seus custos, fazer realmente um planejamento. A gente sabe que nem sempre os recursos do Plano Safra estão disponíveis para todo mundo. Então, tem que fazer uma composição de venda antecipada, tem que ver aquilo que consegue utilizar de recurso próprio. Enfim, tem que realmente trabalhar melhor o planejamento e a gestão de risco dentro da propriedade. O que a gente enxerga aqui do ponto de vista climático, Guilherme, a gente aqui do lado da Climatempo, é essa variação do clima em diversas regiões brasileiras, mesmo a gente observando o impacto do fenômeno El Nino. Eu estive no início de novembro rodando o norte do Paraná e, por lá, eu enxerguei que boa parte dos produtores de soja, apesar de eles terem passado por um ano de dificuldade climática, eles tiveram ainda boas condições de lavouras. Até então, quando eu observei ali o início do plantio da soja, ela já estava praticamente finalizada, você já enxergava ali a soja num estágio de V3, V4, mas eu vi que o norte do Paraná, o quadro deles, do ponto de vista climático, foi um pouco diferente de outras áreas do sul do Brasil. Apesar de eles terem tido algumas dificuldades ali com o tempo quente, pouca chuva, eu vi que as lavouras estartaram bem o desenvolvimento. E até hoje eu vejo lá, eu acompanho com os produtores de lá através de vídeos e fotos, que a safra vem se desenvolvendo bem. Mas a gente não vê isso em outros locais, Mato Grosso, por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul com excesso de chuva, muitos produtores ali do sul do Rio Grande do Sul tiveram problemas com a cultura desde a época da Laninha, já acionaram o seguro, vieram ali fazendo um planejamento muito exaustivo para ter essa lavoura ali de soja. Agora, mesmo assim apresentando problemas, eles estão resistindo. Então a gente vê que pelo Brasil as condições do clima montam um cenário para cada produtor brasileiro, um pouco mais complicado para um, um pouco menos complicado para outro. Então você considera que a safra brasileira, de 23, 24, ela pode apresentar aí uma diminuição das estimativas que foram divulgadas daqui para esse ano de 2024 que está iniciando, e a gente vê uma migração aí do produtor rural para outras culturas, tentando antecipar aí a colheita da soja? É isso mesmo, Angela. Assim, temos um país continental, né? Então, exatamente o clima aí afeta de diferentes formas as lavouras, e é claro que cada região também tem sua especificidade em termos do deslocamento das datas de plantinho. Então, esse gera um cenário que você tem sempre que acompanhar para verificar o impacto, né? O que a gente tem visto que, de fato, essa produtividade potencial definitivamente nessa safra, ela não vai ser atendida justamente por esses fenômenos climáticos, seja o início de excesso de chuva lá na região sul e a falta de chuva na região centro-oeste. Então, de fato, as expectativas, né? É que tenhamos aí uma safra menor do que teve em 2023. E com isso daí, eu acho que uma grande preocupação também vem no milho segundo a safra, né? Que com isso daí ele fica exprimido em termos de janela de plantio, né? E aquela janela ideal para se plantar principalmente ali na região centro-oeste até o final ali de fevereiro, né? Provavelmente ela vai ser furada. E com isso a produtividade potencial ainda fica mais ainda comprometida. E aí, é claro, com a evolução aí, com a ajuda de vocês, para verificar o quão mais cedo as chuvas também serão cortadas aí no desenvolvimento desse milho segundo a safra. A gente sabe que uma ou duas chuvas ali em maio são fundamentais ainda para desenvolver ali o milho segundo a safra. Então, eu diria, não vai ser realmente um ano de expectativa muito boa para a safra de grãos em função desses problemas climáticos que aconteceram no início. A questão de volume, né? Já existem algumas estimativas colocando aí a safra de soja, por exemplo, em 150 milhões de toneladas, fazendo exatamente aí um desconto grande aí na região centro-oeste por conta realmente desse momento em que teve regiões que você teve que fazer até dois replantios de soja, coisa que praticamente não existiu nessa história aí do Mato Grosso, né? De produção. Com certeza. E a gente observa que a janela está cada vez mais curta, né, Guilherme? O produtor está tendo que usar de muito planejamento. Isso, Ângela. Eu acho que é uma questão de pensar em estratégias aí diferentes para essa segunda safra, para essa sucessão da soja, né? O produtor talvez tenha que ficar cada vez mais consciente, né, de que não dá para apostar todas as fichas, né, em poucas culturas e talvez tenha que ampliar o seu leque de diversificação, justamente pensando aí nessa questão climática, né, que não só o que a gente está vivenciando e verificando todo esse processo de mudança, e vocês acompanham isso bem, né, mas a exposição que fica no momento que nós também cada ano a gente está avançando, seja sobre áreas de pastagem e tudo mais, então realmente a exposição ao risco fica muito maior. E, de novo, sempre falo, né, infelizmente, a ausência do instrumento do seguro rural, né, amplo, com uma ampla cobertura, dificulta também esse planejamento. Então, realmente, o planejamento tem que ser feito em termos operacionais, em termos varietais, né, para você poder realmente contornar esse problema nesse momento. Com certeza. Eu li recentemente uma pesquisa, um estudo, na verdade, de uma pesquisadora da Universidade de Brasília, que desenvolveu esse estudo sobre difusão da agricultura digital no Brasil, e ela, nesse estudo, descobriu que 90,74% dos produtores rurais utilizam hoje aplicativos de previsão climática. porém, ela disse que os produtores acreditam que essa agricultura digital, ela vai favorecer a sustentabilidade, né, vai ajudar a reduzir os riscos, principalmente o climático, mas ela disse que os problemas com a internet e também com essa convergência do uso desses softwares e aplicativos na gestão da propriedade, ainda precisam de mais estudos, de mais pesquisa, porque a falta de internet no campo é apontada ainda como uma barreira para a expansão da digitalização. Você enxerga que a gente vai precisar ali ter mais pesquisas, mais tecnologias para a gente fazer essa convergência da internet, máquina, equipamento disponível para o produtor rural, para a gente poder conseguir conectar todos esses processos de produção agrícola, para a gente ter mais informação para a tomada de decisão, porque o planejamento estratégico hoje depende de dados, né, Guilherme? Isso, depende de dados. Eu acho que essa é uma, é um ponto, que é um, eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles do país, né? É claro que o agronegócio, o setor como um todo, ele vem crescendo, a despeito dessa falta de informação e eu acho que com muita dedicação e resiliência do setor como um todo, que sempre investiu em trabalhar com modelagens, com, né, com uma forma de você tentar acertar um pouco mais essa profusão que a gente tem de informações desencontradas do setor. Então, isso daí realmente é fundamental. Agora, o que você estava falando aí dos aplicativos digitais, né, eu acho que pesquisa nisso tem bastante e aí eu acho que um problema que a gente vai ter é a falta de cobertura digital e que ela precisa realmente ser ampliada, né? A gente tem que evitar, né, a exclusão digital, né? Então, a gente tem que pensar aí em como fortalecer essa cobertura para que a gente possa exatamente, esses instrumentos estejam nas mãos aí dos produtores. E lembrar que com a agricultura de precisão, né, a possibilidade, né, de você melhorar essa resiliência climática, ela é muito grande, né? Porque você começa exatamente a aproveitar melhor o potencial produtivo das plantas, você começa a trabalhar também melhor essa questão do manejo do solo, né, em você fazer uma utilização mais racional dos insumos. Então, eu diria que é um benefício, né, que a gente precisa pensar em como universalizar isso na nossa agricultura. Exatamente. Você falou uma coisa super importante porque, assim, a gente vive agora uma crise, né, climática. As mudanças climáticas, elas estão acontecendo, né? A gente vê a temperatura que o planeta já atingiu, como deve prosseguir, né? A gente viu aí os assuntos sendo debatidos na COP, causando esses transtornos que o mundo está vivendo atualmente, não só o Brasil, né, dentro desse cenário climático, né? Seja de estresse hídrico, seja de altas temperaturas, seja de chuvas irregulares, e isso mexe com toda a fisiologia da planta, obriga a gente, o Brasil, a investir em mais pesquisa. E, mais uma vez, a gente tem uma difícil missão, né, que essa pesquisa no Brasil porque o planejamento estratégico também, ele vem muito do que dessas mudanças, dessas pesquisas que a gente, que está dentro desse ambiente e que a gente precisa convergir para elas para a gente saber como que a gente vai fazer um planejamento estratégico se a gente não tem ali como utilizar dessas pesquisas e tecnologias. Para 2024, você acha que o cenário é positivo para a gente visualizar as pesquisas no âmbito de biofungicidas, de sementes e, é claro, de tecnologia? Eu acho que essa é um ponto, claro, enfim, eu estive lá no Conselho da Embrapa durante mais de um ano e, de fato, a gente vê que a pesquisa não para a despeito dos problemas tanto da pesquisa pública a despeito da questão da falta de orçamento, né? Tem muita parceria público-privada acontecendo, a própria pesquisa privada tem avançado bastante, é claro que precisaria para a gente manter essa liderança e essa produtividade toda que a gente tem alcançado nos últimos anos, é preciso mais investimento em P&D, com certeza. Mas, você mencionou a questão dos bioinsumos, a gente vê como é que a taxa de adoção desses bioinsumos na agricultura tem que ter sido da ordem de dois dígitos, a gente tem visto grandes movimentações na indústria em termos de fusões, aquisições e um setor que está cada vez mais dinâmico e crescendo. Lembrando que muitas vezes ele não tem nem o objetivo de substituir o químico, muitas vezes ele entra como um adicional em termos de manejo e, na verdade, em cima da expansão que a gente ainda mantém no setor, ele acaba mais auxiliando com outras técnicas, com alternativas que muitas vezes são até melhores do que os químicos. Então, eu diria que ele acaba sendo mais uma ferramenta para gestão dentro da propriedade. Eu queria voltar na pauta da exportação porque, assim, depois que a gente superou aquela fase horrível da pandemia do COVID e a gente ter visto essa reabertura da economia global, o Brasil se beneficiou bastante dessa alta de preço das commodities num cenário de um mundo bem mais resiliente. Os países, a gente vê, têm crescido mais do que o previsto. Para 2024, agora, mesmo a gente tendo essas dificuldades climáticas impactando a safra 23 e 24, a gente vai acompanhar, é claro, os números, as estimativas de Conab e IBGE, mas você acredita que a gente ainda vai se manter com as exportações fortes e a balança comercial vai se manter equilibrada pelo menos nesse início de 2024? Olha, em termos de balança comercial equilibrada, eu não tenho dúvidas, eu acho que a gente mantém esse ritmo aí de contribuição para a balança comercial brasileira já há muito tempo. A minha dúvida é com relação ao volume que nós atingimos esse ano e eu acho que exatamente esse ano em 2023 em função exatamente das expectativas aí dessa redução de produção das principais commodities sendo exportadas. Então, eu acho que isso daí a gente vai ter talvez um pouco mais de dificuldade de ter um desempenho tão forte quanto a gente observou nos dois últimos anos. Então, e como eu disse, e começa a entrar a Argentina competindo com o mercado com o retorno de uma forte produção e de uma mudança também na sua política econômica. Então, favorecendo também a competitividade da exportação deles. Então, eu diria, teremos mais concorrentes pela frente e vamos estar um pouco machucados com o resultado dessa safra. Guilherme, a gente está chegando aqui, caminhando para o final desse podcast, mas eu queria que você trouxesse para nós alguns top 3 de destaques importantes que você enxerga para esse cenário brasileiro do agro para 2024. Olha, Angelo, eu acho que o primeiro é a questão do clima, eu acho que não tem jeito, tem que observar e ele vai ser uma grande variável de novo de muita importância e eu acho que ele atrelado a isso vem um tema, eu gosto de reforçar, que é a questão da política de seguro rural no país. A gente precisa trabalhar para expandir isso e ali existe uma parceria público-privada entre as seguradoras e o setor público financiando e ajudando a fazer a subvenção dos prêmios de seguro. Isso precisa avançar. Eu acho que isso aí vai ser uma tranquilidade até para a concessão de crédito de todo o setor. Então, acho que esse é um ponto que vem casado. Eu acho que tem um outro ponto também que vai ser eu acho que diria a gente vai começar a viver um novo mundo com a questão aí da reforma tributária. Eu acho que ela vai ter um impacto e o setor tendo sido beneficiado aí com ter uma redução aí na tributação de 60%. Acho que isso daí vai dar também um bom horizonte de como que o setor vai começar a se reorganizar em cima desse novo contexto tributário. Isso vai ser muito importante para, havendo aí a redução daquela briga de ICMS e tudo mais, a realocação também da indústria, a gente vai começar a ver um cenário mudando nesse aspecto. E tem um outro ponto que eu acho que é bastante delicado que é a questão do tema da segurança jurídica no país. Então, o agro conseguiu se desenvolver muito até esse momento, sendo pautado aí na segurança. Então, qualquer discussão que venha afetar o marco jurídico para o setor, ele é muito preocupante porque isso acaba refletindo no apetite pelo investimento e mantendo essa roda girar. Então, eu diria que esses daí são três pontos que eu vejo com uma certa preocupação. Eu não falei nem da questão da sustentabilidade do meio ambiente, porque isso está sendo cada vez mais incorporado. Há desafios também com relação a financiamento e tudo mais, mas eu diria que esses daí talvez sejam os três grandes pontos que eu acho que a gente vai olhar para 2024. Com certeza. estaremos aqui de olho nesse clima que vai movimentar esse 2024 produtor rural brasileiro do ponto de vista dessa soja que está no campo, mas também da segunda safra de milho, tem a questão do algodão também, nós vamos monitorar daqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta porque no dia 4 de fevereiro, agora de 2024, a gente vai completar dois anos desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Não mencionamos nem aqui a guerra islâmica, a guerra lá na faixa de Gaza, que também é um problema muito grande, essas guerras ganham muitas facetas ao longo do tempo que vai passando e a gente vê que ainda continua bastante nebuloso o real motivo porque perdura tanto esse confronto nos dias atuais que a gente vive hoje. Eu queria saber de você se você acha que isso ainda vai implicar para o Brasil, vai respingar aqui para o Brasil em 2024 alguma coisa com relação a essa perspectiva desse cenário, dessa guerra para 2024. Ângela, eu acho que no meu ponto de vista, essa guerra Rússia e Ucrânia já está precificada, ela já foi absorvida, eu acho que o primeiro impacto começou lá em 2022 quando ela eclodiu, quando você teve a interrupção, principalmente na questão dos fertilizantes, e hoje essas questões já foram diluídas, o mercado já resolveu. A despeito da guerra, é impressionante, mas a Ucrânia continua produzindo e exportando, tem aquela questão do corredor lá que sempre gera um pouco de incerteza nos preços momentaneamente, agora no caso do trigo, tem surgido alguma dúvida com relação à reabertura ou não do corredor, como é que vai ficar isso, mas de qualquer maneira o mercado já precipitou, a não ser que, é claro, haja um reproduzimento dessa guerra, seja uma situação realmente indo para algum extremismo que não esteja hoje no cenário. E com relação à guerra de Israel e à faixa de Gaza, já houve também algumas inferências sobre o potencial impacto nos fertilizantes e tudo mais, mas também tudo isso já está bastante precificado. É aquele negócio, o mundo, a gente vê que ele está altamente interconectado. Então, qualquer disrupção, principalmente no transporte marítimo, ele acaba afetando. Então, eu acho que com esses dois eventos já devidamente precificados e assimilados, eu não vejo grandes reflexos, a não ser que haja um fato novo ou alguma coisa que saia desse contexto. E só para lembrar, quer dizer, a Ucrânia, até ela restabelecer todo o processo, todo o potencial produtivo, vai levar realmente muitos anos pela frente, porque realmente você tem aí um país em que boa parte das áreas agrícolas, querendo ou não, foram afetadas direta ou indiretamente. Com certeza. Bem, a gente caminha para um ano de 2024, bastante decisivo, já que a gente comentou aqui que o impacto do clima vai influenciar bastante nas commodities, a gente falou um pouco do caso da laranja, falamos do milho, da soja, até do algodão, mas a gente sabe que existem outras culturas que pautam esse águer brasileiro, que é o café, o cacau, tão importantes quanto as outras culturas, mas a gente vê que a gente tem vários cenários, vários desafios, vários obstáculos a ser passados ao longo de 2024, né, Guilherme? E a gente vai ser um ano bastante decisivo, porque 2024 vai ser um ano pré-COP, já que a gente vai sediar uma COP em 2025, em Belém do Pará, então veja que o assunto do clima vai ser pautado ao longo de 2024 inteiro, e eu tenho certeza que como o produtor rural é resiliente, o Brasil também, né, sempre ressurge, né, das cinzas aí para tentando equilibrar aí a economia, então a ação, de qualquer forma, eu enxergo, pelo que você comentou aqui, que nem tudo está perdido, o cenário ainda é de otimismo, não é verdade? Sim, eu, isso, o produtor também, ele sabe, ele vive esses ciclos todos, e é isso, a agricultura é uma indústria céu aberto, né, então, é claro, tem sempre a questão da irrigação, né, que tem evoluído bastante, como uma forma também de você reduzir essa exposição climática, mas, claro, que você traz para si uma gestão, uma administração completamente diferente, mas eu acho que faz parte de uma estratégia, e é isso, você, faz parte do negócio, né, em você administrar esses momentos aí de altas e baixas, e é isso, o Brasil, ele tem, como eu disse, uma dimensão continental, tem uma série de produtos, né, e você, com isso, você consegue trabalhar, a gente vê a pecuária, né, como ela tem se intensificado e ganhando produtividade ano após ano, que isso daí inclusive tem sido um dos fatores que tem colocado e levado mais barreiras comerciais aí internacionais, porque é isso, o Brasil realmente é uma potência agroambiental muito grande, né, só que exatamente esses desafios, eles acabam ficando muito difíceis de serem atingidos, né, e passados aí com uma velocidade curta, então, não tem jeito, o importante é que tenhamos aí um alinhamento, né, do governo com a iniciativa privada, para que isso possa ir numa direção a ponto aí de favorecer a todos, então, esse é o grande desafio, mas eu diria que o agro tem esses altos e baixos, mas a perspectiva é sempre muito boa, desde que tenhamos o que eu comentei ali, a nossa segurança jurídica, para que possa esse, todo esse processo, todo esse sistema possa evoluir com sustentabilidade, com, gerando riqueza, gerando emprego, gerando uma série de oportunidades para outros setores, como a gente tem visto aí ao longo dos anos. Muito bem, para finalizar, eu queria que você me contasse como que estão os trabalhos dentro do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV, como que você, né, está lidando junto com a equipe nessa coordenadoria por lá, o que que vocês estão planejando para 2024? Olha, temos aí uma série de desafios, importantes projetos, né, para serem trabalhados ao longo de 2024, um deles está aí para começar a pensar numa agenda estratégica aí para 2050, né, a gente tem que olhar bem para frente, né, há uma diferença, há uma mudança aí de hábitos alimentares, de renda, tem a questão das mudanças climáticas mudando aí a composição aí das lavouras, das culturas, das atividades agropecuárias, então a gente tem que botar tudo isso num contexto e realmente trabalhar o que a gente viu, que a última, a última publicação que bota para 2050 da FAO, existem muitos rombos aí com relação à expectativa de produção, por exemplo, colocava o Brasil produzindo soja, são 208, não, 108, 116 milhões de toneladas, já passamos aí de 150, né, então mostra que realmente a gente tem que olhar para frente com a nossa realidade e para isso é um trabalho que a gente pretende desenvolver aí ao longo de 2024. Parte de treinamentos também, a gente tem investido bastante em treinamentos executivos, então a gente deve ter novidades aí no início do ano em termos de lançamento de novos programas e temos aí a parte, eu diria, ambiental também com o nosso núcleo lá do Observatório da Bioeconomia, né, fazendo a parte de monitoramento de inventários, de emissão de gases de efeito estufa, então a gente está lá com uma equipe muito forte ligada a esse tema, né, e olhando e vendo como realmente contribuir para essa questão com essa dimensão continental, com essa diversidade de biomas que temos, né, então a gente realmente tem que trabalhar muito cada vez mais em tropicalizar as nossas métricas, né, em fazer com que os outros enxerguem a gente sobre a régua adequada para a nossa agricultura tropical, esse é um desafio que permanece lá no nosso grupo, então, enfim, estamos aí à disposição, sempre com o nosso link lá atualizado, com as nossas ações, nossos webinars, e também lembrando da nossa agroanálise, uma revista já quarentona, né, já tem há mais de quatro décadas, hoje totalmente digital e gratuita, à disposição aí para recebermos contribuições e para a gente contribuir com a análise integrada e abrangente do setor. Muito bem, e eu quero deixar aqui esse canal do Agrotalk, né, e o próprio site da Climatempo também disponível para vocês, da coordenadoria do Centro de Estudos aí da FGV, do Agro, e a gente fica aqui à disposição, é claro, para sempre estar colaborando com essa transferência de conhecimento, e eu quero agradecer muito o seu tempo aqui conosco nesse podcast, trazendo essa informação para a gente aqui nesse primeiro episódio de 2024. Muito obrigado, Ângela, foi um prazer conversar com você, conversar com todos os nossos ouvintes, espectadores aí, e vamos, assim, esperar realmente um 2024, né, que seja o melhor dentro das condições, né, pautadas aqui. Eu acho que é isso, a perseverança, a resiliência é característica do nosso setor, dos nossos produtores, dos nossos empresários, do agro, e é isso, só temos que dar as mãos aí e seguir todos juntos, porque cada um tem como contribuir para esse processo de desenvolvimento conjunto do setor. Com certeza, vamos acompanhar aí o desenrolado de 2024, bastante confiantes, e é claro, contribuindo aí para o setor, né, com cada um com a sua especialidade. Guilherme, meu, muito obrigado, quero agradecer também a você, produtor rural, colaborador do Mundo Agro, por essa audiência fantástica aqui no podcast Agrotalk, que é semanal, toda semana a gente traz para vocês informações importantes do agronegócio. Guilherme, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,